Quando eu cheguei, minha mãe cria Maria Ângela e meu pai Ângel. Hoje eu tenho ainda dois nomes, Maria Ângela Abras Viana e Ângel Viana. Vim aqui ficar olhando as árvores. Cada uma tem uma folhagem diferente da outra, a cor diferente da outra. É mais ou menos como as nuvens. Elas transformam as árvores também como gente. Se não transforma, deveria transformar. Eu estava mais interessada em descobrir o movimento daquele corpo que era meio contido. Se Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil, por que eu não posso descobrir alguma coisa? A gente trabalhando com um ser humano, a gente pode ajudá-los a perceber a qualidade do movimento que ele tem e perceber as dificuldades que ele tem. E percebendo as qualidades e as dificuldades, você percebe você. O amor que surgiu entre eu e Klaus, até hoje eu não entendi muito por que nem pra que. O dedo mínimo tocou no dedo mínimo do outro. Ficou preso. Eu e ele, olha, cada um com umas 30, 40 peças de teatro, além do que a gente já fazia, de dar aula de dança. Ele falou, minha mãe, você já percebeu que você continua um trio? Eu, você e Klaus. Eu falei, há muito tempo eu caminho com este trio, Rainha. Nada é simples na vida e nem nada é tão difícil na vida se você prepara. Eu me preparei pra isso. Eu, você e Klaus. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto